Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Botanic Brasil. Amigos do Teodoro Mulher chorona, chega de chorar Alô, meu Brasil! Nós estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. A todos vocês, um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, meus amigos. Marcelo Teodoro. Benção, Pai! Deus te abençoe, meu irmão. Tudo bem? Rapaz, você está numa camisa bonita agora, hein? Eu estou tão empolgado com essa camisa agora. É a violada da segunda do Marcelo Teodoro. Está bonita aqui, ó. E nós mandamos pelo correio também. Pode ligar. É o 439-9987-6853, tá? Pode pedir lá, aqui, ó. Camisa bonita da violada da segunda. E você siga lá o nosso Instagram, violada da segunda, tá certo? Violada da segunda do Marcelo Teodoro. Vocês vão curtir bastante lá. É muita música boa, comida, prosa e só os amigos lá. Certo? Agora tem sapato também, se quiser junto com o sapato, também vai, viu? Ai, nós não vamos dar conta de vender tanta coisa, não, viu? Estamos ensinando aí o Amigos do Teodoro e Sampaio. Você de todo o Brasil curtindo a gente. O beijo, o carinho, o respeito do Marcelo Teodoro e também do Teodoro e Sampaio, essa do Prônio, onde passa, arrasta multidões, tá certo? Vamos trazer... Quem agora? Teodoro e Sampaio. Para abrir o programa, é. Junto com Mato Grosso e Matias, na Paixão Proibida. Ah, vamos ver então. Baixa a goia. Amigos! Irita nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você, conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados, separados Pro resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Queremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amores separados Vamos falar dos shows Dia 27, Alta Floresta do Oeste Em Rondônia Dia 2 de agosto Catalão, Goiás No dia 3 de agosto Estaremos em Palmeiras de Goiás Dia 9 de agosto Araranguá, Santa Catarina Dia 10 de agosto São José, Santa Catarina Dia 16 de agosto Chancherê, Santa Catarina Dia 24 de agosto Cuiabá Dia 25 de agosto Bonito, Mato Grosso do Sul 31 de agosto Indianópolis Minas Gerais Shows do Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida Em nome do café Teodoro e Sampaio Atenção Brasil Você que é fã do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho Agora eu vou anunciar os produtos Que nós temos espalhado por todo o Brasil Água mineral do Teodoro e Sampaio Com gás, sem gás O café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais E o lançamento Mulher 5 Estrela E atenção para os pontos de venda Vamos para Bisungão Lá na Castelo Branco Na Alexandria O posto Alexandria Lá perto de Cândido Mota Na rodovia Raposo Tavares O casarão 122 Do meu amigo Alcindo e da Tânia Lá no Rio Grande do Sul E o Mappin Do meu amigo Cesário Indo para Curitiba Em Mauá da Serra Tem todos os produtos Do Teodoro e Sampaio Posto Cruzadão Ali perto de Ourinhos Do meu amigo Vilmar Em São José dos Pinhais O nosso representante É o meu amigo Jairo Da JJT Ele tem lá o café do Teodoro e Sampaio E também produtos do Teodoro e Sampaio Como Chapéu E ele tem muitos vendedores pelo Brasil afora Vendedores da JJT Recebam eles com carinho Que tem todos os nossos produtos Na Devito Alimentos do Estado de São Paulo e Boracéia Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio Um abraço para os vendedores Se você quiser ser nosso representante Ligue agora Para o 439-9987-6853 Fale com a Bárbara Ela vai atender você Vai marcar seu endereço E o Cachoeira vai até você Para começar a vender os nossos produtos Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Os nossos representantes Nosso muito obrigado De volta com Amigos do Teodoro e Sampaio Você curtindo a gente Onde quer que você esteja Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela sua grande audiência Queremos agradecer a todas as emissoras de rádio Que compõem a Rede da Alegria A Rede do Amor A Rede que transmite o programa Amigos do Teodoro e Sampaio E também o Baixa Aguia Que a moda é muito boa do Marcelo Teodoro Tá certo? Se você ainda não tem esses programas na sua emissora E quer fazer essa parceria O programa é cedido gratuitamente Para vocês Entre em contato com o telefone aí do vídeo Para você já receber na sua emissora de rádio E a gente ter essa parceria Os dois programas com duas horas de duração Tem emissoras que rodam no sábado No domingo Enfim, um do lado do outro Um antes do outro Enfim, você que vai coordenar aí E adaptar junto à sua programação Um abraço a todas as emissoras Que são diversas emissoras Espalhadas pelo Brasil E pelo mundo afora Que transmitem o nosso programa também Na versão rádio Um abração para todos vocês aí Tá certo? Canta agora Ele jogou de novo Marcelo Teodoro Chega no pedaço Para cantar O Filhinho do Papai Vem, moleque, amado Amigos Esse é o Filhinho do Papai Vem com o Papai Marcelo Teodoro Domingo a domingo Domingo a domingo rodava de barimba Procurando uma parra Pronto pra namorar Parava o meu carrão na porta do cabaré Passava a noite inteira rodeado de mulher Domingo a domingo rodava de barimba Procurando uma parra Pronto pra namorar Parava o meu carrão na porta do cabaré Passava a noite inteira rodeado de mulher Agora vou contar como tudo aconteceu No cabaré nasceu menino, acho que esse filho é meu A mulherada zoa dizendo que o pai sou eu Fiquei tão emocionado com a risada que ele deu Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Ah, menino lindo! Domingo a domingo rodava de barimba Procurando uma parra pronto pra namorar Parava o meu carrão na porta do cabaré Passava a noite inteira rodeado de mulher Domingo a domingo rodava de barimba Procurando uma parra pronto pra namorar Parava o meu carrão na porta do cabaré Passava a noite inteira rodeado de mulher Agora vou contar como tudo aconteceu No cabaré nasceu menino, acho que esse filho é meu A mulherada zoa dizendo que o pai sou eu Fiquei tão emocionado com a risada que ele deu Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Ah, moleque! O Café Teodoro e Sampaio é produzido como os melhores grãos, dando a você uma experiência única. Café Teodoro e Sampaio é puro e rende mais. Vision mais LZ, é bom pra quê? Pra sua saúde, pra sua visão. Ele é bom pra mim e pra você, Teodoro. Deixa eu contar pro pessoal de casa como anda a sua visão. Tá sofrendo aí com cataratas, retinopatia diabética, sabe aquela doença que pode ocorrer em todos que são diabéticos? Ou só está com a vista cansada por causa da idade, Teodoro? O que você faz diariamente para cuidar da sua vista? Só vai no oftalmo? Não, gente. Por favor, além de no oftalmo, além de usar óculos, você precisa conhecer esse produto. Vision mais LZ. Ele cuida de dentro pra fora. Hoje a nossa vida é tão corrida, muitas telas, celulares, TVs. E esse produto aqui, ele vem justamente pra te ajudar. Porque ele é 100% natural. Ele cuida, protege, restaura sua visão. Basta tomar uma cápsula por dia, Teodoro. Uma cápsula por dia, porque ele contém luteína, zeaxantina, cúrcuma e um monte de outros antioxidantes, como vitamina C. Só coisa boa. Só coisa boa. E tudo isso vai recuperar junto à sua saúde ocular. Solicite agora mesmo o Vision mais LZ. Pra você e pra sua família. 0800 724 2288. Repita. 0800 724 2288. Vision mais LZ. Cuidando da sua visão. É muito bom. Estamos de volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro e Sampaio. Agora nós vamos mandar um alô a todo o pessoal que manda, né? O pessoal que manda através das redes sociais da gente, tanto no Marcelo com o Noizeles Teodoro, quanto no Teodoro e Sampaio. Manda lá foto, onde está curtindo o programa, enfim. Vamos mandar um abraço lá pro nosso telespectador e ouvinte também, o Dirceu lá de Barbacena, em Minas Gerais. Um abraço pra Barbacena, toda a região. Como é que é lá do hotel lá? O Getúlio? Ah, o Getulinho. O Getulinho também lá em Barbacena. Um abraço pra ele. O Francisco. Foi levar um remédio na saída da cidade. Aquele é meu amigo, irmão. O Getulinho. Um abraço pra você, viu? O maior criador da raça campolina. Um abraço pra ele lá. O Andelson Pereira. Mário e Angélica, lá de Pomerode, Santa Catarina. Alô, Santa Catarina. Aquele abraço. A Ione Silveira, lá de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. O Jorge, de Araraquara, também. Curtindo o nosso programa e mandando sempre participando aqui conosco. João Simão, da imobiliária. Lá do João Simão, a imobiliária de 40 anos lá. É, um abraço pra ele lá. A Sandra Muniz também, né? Sandra Muniz. Dani e Danilo, a dupla lá de Araraquara, um abraço. É 13 de setembro que vamos gravar lá. 17 de setembro vai gravar o DVD. DVD. Até ela, pra garantir, já fez o vídeo. Pra não deixar dúvidas, pra não limpar sorvete. Vai ser, é que nem um amigo meu com vocês. Vamos trazer, mandar um abraço pro Galharde. 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 O Turco. Turco, um abraço pra eles. Lady Laura, chega no pedaço pra cantar pra todos vocês. Segura. Amigos. A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão. Misturou-se com meu pranto, inundou meu coração. Chuva grossa de saudade, enchente de solidão. Tô mergulhada de amor no oceano de paixão. Tô aqui pensando nele, laputando com a saudade. Vendo da minha janela chuva molhando a cidade. Enxurrada de tristeza, correndo do meu olhar. Coração nesta incerteza, suspira pra não chorar. Hum. 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 Pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa Águas de minha saudade E resplandecei meu peito O sol da felicidade Bate assim meu coração Igual barulho da anoteira Lágrimas de solidão Pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa Águas de minha saudade E resplandecei meu peito O sol da felicidade Alô Brasil, hoje nós temos um depoimento De um senhor chamado Altair Que foi lá na Botânica E falou com meu amigo João Geraldo O bem que o Glicoervas fez pra ele É isso aí, Teodoro Tantos anos que a gente tá no mercado, Teodoro Eu fiquei muito, mas muito feliz com ele Tô lá, chegou ele e a esposa O senhor Altair Mostrando uma série de fotografias De como era a situação do pé dele E como ficou o pé dele Com o nosso Glicoervas Dá uma olhadinha aí, gente Meu nome é Altair Antônio Turozzi Tenho 55 anos Sou diabético há 10 anos E há 5 meses eu pisei num prego E consequentemente por causa do diabete Criou uma bactéria no meu pé E vim quase perder o meu pé Há 2 meses atrás Isso dia 19 de maio Eu tive que fazer uma cirurgia Foi muito feio Nem eu não tava acreditando Mas hoje Depois do Glicoervas Minha diabetes abaixou De 400 pra 95 Tá? Então você tá se mantendo Sempre nessa faixa De 95 a 110 Tá? E meu pé já cicatrizou Graças a Deus E estamos aí Indico Glicoervas pra vocês Juntos O pé do homem Dá daquele jeito E ficou bom Teodoro Agora tá bom Você não viu? Impressionante, gente É isso que dá força pra gente É isso que faz a gente acreditar Que cada vez você Estudar mais Melhorar produto Causa esse tipo de coisa Só tá aí Muito obrigado Pelo seu depoimento espontâneo De ter vindo nos procurar Muito obrigado de coração Você tá mostrando isso pro Brasil Liga 0800 724 2288 E tem promoção, né? Ah, sim Eu quero promoção Eu sei que vai fazer a promoção Vai, não? Quanto por cento? 60% Oh, meu Deus do céu 60% de desconto E mais o frete E mais o frete E 10 pagamentos Você não falou nada Eu que tô dando pra minha foto Então é 10% É 10 pagamento no cartão 0800 724 2288 Liga Brasil E faça como seu Altaí Agora, Marcelo Vamos falar do nosso café Café Teodoro Sampaio Esse rende muito mais É puro e rende mais Todo lugar que passa O povo tá pedindo É bom demais o café Teodoro e Sampaio Esse é o verdadeiro sabor do café Na parte da manhã Café Teodoro e Sampaio Meio dia Café Teodoro e Sampaio E à noite Café Teodoro e Sampaio E lá em Minas é com queijo Com queijo É, isso aí Café Teodoro e Sampaio Amigos Ganhei um cachorrinho Por nome de Pitofo Cachorro inteligente Adestrado e muito louco Só falta pra falar Se latia Eu entendia Até o telefone O malandro E atendia O café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você Uma experiência única Café Teodoro e Sampaio É puro E rende mais Prepare-se Ele está chegando Marcelo Teodoro Marcelo Teodoro Com o melhor da música sertaneja Pra você dançar Se divertir E fazer a festa Com os maiores sucessos Desse fenômeno musical Contrate agora E garanta o sucesso Do seu evento Marcelo Teodoro Não perca a oportunidade De tornar a sua festa Mais feliz e animada Marcelo Teodoro Vai alegrar o seu coração E animar Suas melhores lembranças Fone Fone 119-8251-8855 Oi Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Baixa a guia Que a moto é muito boa Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio Pra você contratar o show do Marcelo Teodoro Ou do Teodoro e Sampaio Você entra em contato aí Com o nosso WhatsApp 119-8251-8855 119-8251-8855 Eu quero ver se você está lembrando Que dia que vai em Goiânia Porque tem um cara lá que Ele já ligou ontem Vai fazer um frango Frango Lá em Goiânia Lá no Jardim América Ele ligou pra mim Você quer um frango Ou você quer um pato Aí eu falei Qualquer um Não Pior é que ele mandou uma foto lá Você viu uma foto O cara andando com a perna torta Não vi Mandou pra mim Ah não A maior de roupa Ah mandou Mandou E o cara na fala Esse cara não é meu filho Igualzinho Ele falou Olha eu sei Falei Ximaneco Um abraço Tio Orival Um abraço Todo o povo lá de Goiânia A dupla Matão e Monteiro Meu amigo Monteiro A gente se fala quase todos os dias Um abraço pra ele lá também Todo o pessoal de Goiânia Meu amigo Meu irmão Amado Batista Também Sempre tá curtindo o nosso programa Abração pra todos eles lá Enfim Lá em Goiânia tem tanta dupla Tanto cantador Que se nós for ficar falando aqui Vai dar uns Mais uns 20 anos de programa Só falando o nome do povo lá Um abraço pro Nerildo Nerivan também Mais de Marcelo Todo o pessoal lá de Goiânia Marcelão obrigado Ele mandou parabéns pra mim De 18 de junho Marcelão ele lembra É ele lembra Ele é gente boa demais Aquilo é um rapaz muito bom E um safonero bom Deus o livre Aquilo lá como maestro É Deus o livre Quero mandar um abraço Pro Edinho lá em Londrina Edinho Passei lá na terra dele lá Como é que é lá perto Lá na Ventania Ventania Alpinópolis É passamos lá no Alpinópolis A primeira vez que eu fui Cantar lá em Alpinópolis Eu tava deitado na pensão Do pai do Edinho Dormindo cansado Ia viajar de Kombi Imagina Acordei e eu ia pra cima O caixa de marimbão Desse tamanho Aí é Falei pro pai do Edinho Vou sair daqui Tô com medo Ele não morre Ele falou Você não pagar a pensão Mas morre Um abraço Abraço Edinho Souza Eita E o Dieguinho Também lá em Goiânia Ei Diego Um abraço lá com o Ilha 43 Ele internou lá e tá bom Rapaz Fazendo uma produção lá De vários DVDs Produzindo muita gente bacana lá Um abração pro Diego Pra Mainara Toda a equipe lá Da Ilha 43 Um abração pra eles lá Ô Diego Vai achar outro cabelo molhado Viu? É Vamos trazer aí o João Moreno E Mariano Pai e filho Pra cantar pra vocês aí É isso aí amigos Nós somos a dupla João Moreno E Mariano E essa é a nossa homenagem Aos nossos líderes João Mineiro e Marciano Deixa cair É Deus quem sabe tudo nessa vida A entrada e a saída Dos humanos nessa terra É Ele quem aos homens dá talento Tudo a seu consentimento Na verdade Deus não é E entre os talentos que Ele deu Essa terra conheceu Uma dupla sem igual Que cantavam de Guaranta A bandeira Pop ou canção recheira De uma forma especial Porém Deus pra sempre os levou E o legado que ficou É algo assim fenomenal É isso aí Ainda ontem chorei de saudade Por isso senti vontade Hoje de homenagear A estes dois incríveis seres humanos João Mineiro e Marciano O que eu não paro de escutar As vozes fortes e inimitáveis Esses dois admiráveis Ainda estão a ecoar Ensinando às gerações O que é música E o que é saber cantar Para sempre estes dois desbravadores Serão os meus professores Reconheço humildemente Com eles aprendi o que é poesia E a levar a alegria E amor à nossa gente Mostrando a paixão e a cultura Com uma linguagem pura Sem ferir, sem ofender Cantando de Guarana e a maneira Pop ou canção recheira Também sigo o meu viver E com João Mineiro e Marciano Muitos que estão começando Também precisam aprender É isso aí Ainda ontem chorei de saudade Por isso senti vontade Hoje te homenagear A estes dois incríveis seres humanos João Mineiro e Marciano Que eu não paro de escutar As vozes fortes e inimitáveis Estes dois admiráveis Ainda estão a ecoar Ensinando às gerações O que é música E o que é saber cantar Ensinando às gerações O que é música E o que é saber cantar Conforme a cadeira ia E pra trás depois voltar Patrícia, por que pão? Por que açúcar? Esses alimentos Pois é, gente É assustador A gente trouxe hoje esses alimentos Pra demonstrar pra você aí de casa A quantidade de açúcar Que nós ingerimos diariamente É assustador E é por isso Que 15 milhões de brasileiros Sofre com a diabetes no Brasil E é também por esse motivo Que eu tô aqui Pra falar pra você de casa Mais uma vez Desse produto que tá há 15 anos no mercado Fazendo o nível do controle do açúcar No seu organismo Nivelando Igual você sempre fala, né? Teodoro Nivelando os níveis de açúcar No seu organismo O Glicoervas da Botanic Brasil É pra você aí de casa Que é diabético Que é pré-diabético Ou que convive com alguém Que sofre com essa doença Que infelizmente Não tem cura Mas tem tratamento Com o Glicoervas da Botanic Brasil Você nivela os níveis de açúcar Do seu organismo De forma 100% natural Sem nenhuma contraindicação Basta tomar duas cápsulas Na hora do café da manhã Duas cápsulas Na hora do almoço E pronto Seu organismo Seu pâncreas Trabalhando pra nivelar Os níveis de açúcar Durante 24 horas E você, ó Não corre mais esse risco, né? De se tornar diabético 0800 724-2288 0800-724 2288 Ligue agora, Brasil! Atenção organizadores de eventos E amantes da boa música Teodoro e Sampaio Ganhei um cachorrinho Por nome de Pitão A lenda da música sertaneja Com mais de 40 anos de sucesso Vestido de seda O seu manicômio Antes de perder você Estão prontos para levar A magia do palco Aos seus eventos Com clássicos que marcaram época Eita mulher chorona Teodoro e Sampaio Eles transformam qualquer festa Em um espetáculo memorável Se a casa cair Deixa que cair Contrate agora E garanta uma noite Inesquecível para todos Teodoro e Sampaio A tradição que anima a multidão Tchau, tchau Tchau, amor Vamos fazer história juntos Teodoro e Sampaio Fone 11 9 82 51 88 55 Alô, amigos de todo o Brasil Estamos de volta Com amigos do Teodoro e Sampaio Você que curte o nosso programa Muito obrigado Todos vocês que estão participando Através das redes sociais Marcelo com dois Ls Teodoro e também Teodoro e Sampaio Abração para todos vocês E também a todos que participam Através das nossas rádios Dos nossos programas de rádio Nas emissoras de rádio Que transmitem o Baixa Aguia Que a moda é muito boa O programa do Marcelo Teodoro E também o Amigos do Teodoro e Sampaio E todas as noites O kit do Pitoco No show Teodoro e Sampaio Você que vai no show Já vai preparado Para comprar o kit Porque tem o kit do Pitoco É um sucesso É isso aí Então já vai preparado Calçado Assim Ainda mais quando vai Os olhos verdes Ah Quando ele vai Ele já leva a máquina do jeito Ele anda na cintura É justo Ele anda até assim Tem hora que ele pega a máquina E fala Você não quer o celular não Aí ele troca Para você contratar o show Do Marcelo Teodoro Ou do Teodoro e Sampaio Então você Anote aí nosso WhatsApp Para você entrar em contato Já reservar a sua data É o 11-98251-8855 9-8251-8855 A gente quer mandar um abraço A todos os contratantes A todos os prefeitos A todos os organizadores de festa Exposições Festa do peão Enfim Festas da cidade Festas que tem São tradicionais Em todas as cidades do Brasil Um abraço a todos vocês E entre em contato com a gente Para a gente Ir aí levar Esses grandes shows Tanto do Marcelo Teodoro Quanto do Teodoro e Sampaio Para todos vocês Tá legal? Aguardem Está saindo a música nova Do Marcelo Teodoro Com a participação especial Do Gino e Geno Surpresa da vida Vem aí hein Tá bom? Vamos trazer os dois irmãos Para cantar? Dois irmãos Dois irmãos Eu falei Para quem fala Entendi Então Leva meu pai E leva logo Craveiro e Cravinho Canta para nós aqui Segura que a moda É boa E eu gosto muito Dessa dor Amigos O que ele estava pensando De uma sala escondida Seu rosto Fiquei olhando Comparei uma bandeira Que o tempo vai arriando Bandeira feita de linda No velho mastro da vida Solitária tremulando Conforme a cadeira ia E pra trás E pra trás depois voltava E pra trás depois voltava Nos braços frios de madeira Os seus braços descansavam Ali um filme do tempo Na minha mente passava Sentiu uma gota de pranto Que no meu coração Que no meu rosto rolava Percebi naquela hora Que o mocinho de outrora Na cadeira cochilava Bandeira feita do tempo Que o próprio tempo bordou Cada ponto de tristeza O seu rosto registrou É um marco de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou Nas contradições Desse amor nada importa Tô ouvindo O Café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você uma experiência única Café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais Glicoervas 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 Uso e recomendo para todos vocês De manhã e à tarde Fala Carlos É isso mesmo Teodoro São 15 anos de sucesso do Glicoervas Mais de 1 milhão de unidades vendidas E olha, nós temos hoje Uma recompra enorme do Glicoervas Temos 11.700 clientes Que compram todos os meses Porque essa doença É uma doença que não tem cura Infelizmente Se tem reposição do produto É porque é muito bom É claro Exatamente Todos os meses 11.700 clientes Ficam felizes Porque controlam o diabetes Então você pode também Ter mais qualidade de vida Controlando o seu diabetes Todos os dias Às vezes as pessoas Não prestam atenção Mas olha Teodoro A quantidade de açúcar Que as pessoas consomem Sem perceber Sem perceber Então é pegar o telefone E você vai falar Com um de nossos especialistas Que vão tirar Todas as suas dúvidas No 0800 724 2288 88 E olha, nós vamos fazer Hoje uma super promoção Para você que pegar o telefone E ligar agora Vai ganhar o frete grátis Frete grátis Para todo o Brasil Para todo o Brasil E você pode parcelar em 10 vezes No cartão de crédito Sem juros Liga agora E pega logo o seu, né Teodoro? 0800 724 2288 88 Esse é o telefone do Grico Ervas O melhor do Brasil Estamos de volta Com amigos do Teodoro e Sampaio Você curtindo a gente Onde quer que você esteja Muito obrigado Alô dona de casa Alô caminhoneiro Os irmãos caminhoneiros Aquele abraço Para todos vocês Muito obrigado aí Pelo carinho Obrigado pela A sintonia que vocês têm com a gente Vocês tanto no rádio Quanto na televisão Sempre curtindo o nosso programa Os motoristas de táxi De aplicativo Enfim Onde quer que você esteja Está ouvindo Está curtindo o nosso programa Um abraço São Paulo São Paulo Um abraço Um abraço Obrigado 99987-6853 99987-6853 99987-6853 A camisa da violada da segunda E você vai ficar muito bem vestido Já fala direto com a fabricante Que é a barba Exatamente É isso aí Vamos trazer o Marcelo Teonoro Para cantar para vocês aí Baixa a agulha Que a moda é muito boa Amigos Pra que que eu quero? Uma cama de casal Pra uma pessoa só Acordar pela manhã e ver que a solidão No peito é maior Pra que que eu quero? Uma sala com sofá Se nem ligo a TV Pra que mesa de jantar Se a minha fome É de amor por você Namora os seus olhos no porta-retrato Pra quebrar o gelo dessa solidão Pega o seu perfume Rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições desse amor nada importa Dou um fim em tudo só pra te esquecer Pra que eu quero tudo isso em minha volta Se eu não tenho você Se eu não tenho você Por aí Se o seu beijo deixou marca em minha boca Quem vai olhar pra mim? Pra que que eu quero? Esse amor de lacerado Pra me machucar Se uma estrela no meu sonho veio me dizer Você não vai voltar Você não vai voltar Namora os seus olhos no porta-retrato Pra quebrar o gelo dessa solidão Pega o seu perfume rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições desse amor nada importa Nas contradições desse amor nada importa Dou um fim em tudo só pra te esquecer Pra que eu quero tudo isso em minha volta Se eu não tenho você O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa Atenção Brasil Você que é fã do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho Agora eu vou anunciar os produtos Que nós temos espalhado por todo o Brasil Água mineral do Teodoro e Sampaio Com gás, sem gás O café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais E o lançamento Mulher 5 estrelas E atenção para os pontos de venda Vamos para Bisungão Lá na Castelo Branco Na Alexandria O posto Alexandria Lá perto de Cândido Mota Na rodovia Raposo Tavares O casarão 122 Do meu amigo Alcindo e da Tânia Lá no Rio Grande do Sul E o Mappen Do meu amigo Cesário E indo pra Curitiba Em Mauá da Serra Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio Posto Cruzadão Ali perto de Ourinhos Do meu amigo Vilmar Em São José dos Pinhais O nosso representante É o meu amigo Jairo da JJT Ele tem lá o café do Teodoro e Sampaio E também produtos do Teodoro e Sampaio Como chapéu, pitoco E ele tem muitos vendedores pelo Brasil afora Vendedores da JJT Recebam eles com carinho Que tem todos os nossos produtos Na Devito Alimentos do Estado de São Paulo em Boracéia Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio Um abraço pros vendedores Se você quiser ser nosso representante Ligue agora para o 439-9987-6853 Fale com a Bárbara Ela vai atender você Vai marcar o seu endereço E o Cachoeira vai até você Para começar a vender os nossos produtos Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Os nossos representantes Nosso muito obrigado Atenção organizadores de eventos e amantes da boa música Teodoro e Sampaio Vestido de senda O seu maniqueiro A madrugada de uma noite A lenda da música sertaneja Com mais de 40 anos de sucesso Eta mulher chorona Se a casa cair Deixa que caia Teodoro e Sampaio Fone 11 9-8251-8855 O Café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você uma experiência única Café Teodoro e Sampaio Café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais Glicoervas chegou, o diabetes sumiu E a minha glicemia nunca mais subiu Sumiu, foi embora Teodoro, graças a Deus E aí você meu amigo e minha amiga que sofre com a sua glicemia Tá com um problema sério hein, com a glicose lá em cima Tá aqui, Glicoervas, um produto 100% natural com milhões de unidades vendidas E você, consulte o seu médico, pergunta pra ele da eficácia do nosso Glicoervas Que faz você nivelar a sua glicose, melhora a sua saúde, melhora a sua disposição Faz com que você se sinta melhor inteiro, não é isso Teodoro? E outra coisa, aqui tem responsabilidade Com certeza absoluta Há muitos anos, tem muita gente querendo imitar aí, mas não tem nada não, é aqui Glicoervas Botanic Brasil Meu amigo, veja bem, olha o que esse nosso amigo aí tem pra falar do Glicoervas É o povo falando A minha diabetes era em torno aí de 210, 200 Era um martírio, que doía muito o corpo, desanimado Aí adquiri o Glicoervas, passei a tomar dois comprimidos de manhã e dois na hora do almoço Pra mim tá sendo uma maravilha Tô mantendo agora a minha diabetes em 90, 95 Faça minhas extravagâncias E graças a Deus, Glicoervas Tamo junto, vamos que vamos e deixa que vai Viu só Teodoro? Alegria gente, alegria, nós somos alegria Glicoervas na sua vida, nivela a sua glicose e tem promoção O CD Novo do Teodoro e Sampaio Cabelo Molhado, sucesso em todo o Brasil E o Marcelo Teodoro com músicas apaixonadas É isso aí, 0800 724 2288 e nivele a sua glicose Ligue agora! Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Em nome do Café Teodoro e Sampaio Água Mineral Teodoro e Sampaio Vamos falar dos shows Dia 27, Alta Floresta do Oeste em Rondônia Dia 2 de agosto, Catalão, Goiás No dia 3 de agosto, estaremos em Palmeiras de Goiás Dia 9 de agosto, Araraguá, Santa Catarina Dia 10 de agosto, São José, Santa Catarina Dia 16 de agosto, Xancherê, Santa Catarina Dia 24 de agosto, Cuiabá Dia 25 de agosto, Bonito, Mato Grosso do Sul 31 de agosto, Indianópolis, Minas Veras Shows do Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida Em nome do Café Teodoro e Sampaio Você tem cuidado da sua visão? Quais os cuidados diários que você tem com a sua visão? Infelizmente, a todo momento, vamos forçando e agredindo cada dia mais nossos olhos São inúmeras telas o tempo inteiro, gente Televisão e o celular acabou com a nossa visão E eu tô falando isso porque tende só a piorar se você não cuidar Se você estiver vendo bem embaçado, custando pra ler mesmo com letras grandes Meu amigo, para um pouco e conheça novo produto da Botanic Brasil O Vision Mais Este suplemento, ele é rico em luteína, zeaxantina, cúrcuma e antioxidantes Que vão cuidar da sua visão todos os dias, de dentro pra fora A ação do Vision Mais é cuidar e proteger a sua visão Os ativos, gente, promovem a ação protetora contra os danos da estrutura ocular E basta, sabe o que? Uma cápsula por dia Uma cápsula por dia e a sua visão vai estar cada vez melhor Vendo tudo mais colorido, claro E ó, inúmeros benefícios Protege contra a perda da visão Protege também contra a catarata Evita a degeneração macular Melhora o desempenho visual Mais entidez, mais alcance Com esse produto maravilhoso Que é o Vision Mais LZ 0800 724 2288 Sua visão tá embaçada? Então você precisa desse produto 0800 724 2288 Vision Mais LZ Estamos de volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro e Sampaio Agora pra falar do café do Teodoro e Sampaio Isso Olha, muito obrigado as donas de casa Que tão saboreando o nosso café e tão gostando Volta a comprar Isso é muito bom, muito importante O café é muito bom Olha, que eu levei lá o café lá no Divinópolis O povo gostou, hein? Levou lá, né? Todo mundo tomou, todo mundo gostou O café é espetacular, hein? O Gino perguntou, quem vai pagar o café? Diga, eu sei, pro Chiba Você que vai pagar Vai dar um abraço lá pro Gladinho Ê, Gladinho O estúdio do Gladinho Onde nós gravamos lá o clipe Gravamos também o Ginigeno lá Já aproveitou, veio tudo É, e vamos mandar um abraço pra essa dupla Que está se destacando lá em Minas Gerais Um abraço pro Rafa e Lorenzo O filho do Gladinho Pensa numa dupla boa Siga os meninos aí nas redes sociais Rafa e Gladinho Um abraço também pro Gladinho Lá no estúdio dele Um abraço pra todo o pessoal Rapaz, chegamos lá Mas tinha tanto queijo pra comer É mesmo? Nossa! Mas tinha queijo Mas queijo da Serra da Canasta Queijo frescal Teve uns e outros lá O seu Leandro Mota e o seu Maurício Antônio Acabaram... A dupla tava lá? Acabaram com o estoque de queijo do Gladinho A dupla tava lá? Um abração pra todo o pessoal lá Vamos cantar agora Segura aí, Henrique Essa moda é muito pedida, vai lá Teodoro e Sampaio Amigos Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor Quando encontrar Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álcool de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar, se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vira e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio Que acertou em cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álcool de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar, se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vira e arrume outro amor Chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio A todos vocês de todo o Brasil Muito obrigado pela audiência O abraço do Teodoro Abração do Sampaio E o Pitoco está em todos os shows Espalhado por todo o Brasil Onde nós estamos cantando É um dos maiores sucessos É o tal do Pitoco As crianças gostam O pai compra o Pitoco Para levar para casa Para as crianças se divertirem Nosso abraço e até o próximo programa Se Deus quiser, Marcelo Acabou o programa Um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Deus abençoe a todos Tenha uma semana abençoada por ele E a gente volta no próximo programa Se Deus quiser Eu entrei devagar E o sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho Eu vim te abraçar E o velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu Pegou a chorar Dizendo meu filho Que roupa limpinha Não rele na minha Pra não se sujar No peito do velho No peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho a água está no arvoredo Eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha Até meu almoço já está preparado Deixei pendurado no galho da arvinha Eu fiz hoje cedo bem madrugada Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Botanic Brasil